Tira o olho dessa tela Acorda pra vida e vem viver Mete álcool nessa boca, mete essa boca em outra Dá uns beijos, vida louca e não para Até esquecer quem te fez raiva Mete álcool nessa boca, mete essa boca em outra Dá uns beijos, vida louca e não para Até esquecer quem te fez raiva É proibido responder amor antigo no meio da faga Até esquecer quem te fez raiva É proibido responder amor antigo no meio da faga Até esquecer quem te fez raiva Tira o olho dessa tela Cê tá no meio de uma festa Se não gastava, tu nos pega Hoje é a saudade te pega Cê saiu pra quê? Se arrumou por quê? Pra ficar no seu celular com quem só ferrou com você Acorda pra vida e vem viver Mete álcool nessa boca, mete essa boca em outra Dá uns beijos, vida louca e não para Até esquecer quem te fez raiva Mete álcool nessa boca, mete essa boca em outra Dá uns beijos, vida louca e não para Até esquecer quem te fez raiva É proibido responder amor antigo no meio da faga Até esquecer quem te fez raiva 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 Até esquecer quem te fez raiva